Mercado da Bona, as curtinhas do Pimpim. Milão da Itália pode pagar mais de 100 milhões por Arrascaeta. O Flamengo sofreu com a pandemia do Covid-19 e precisou negociar alguns jogadores do elenco nesta temporada. A Bona da Vez é o Meia Arrascaeta, segundo o site italiano Pianeta Melian. O Clube de Milão prepara uma proposta pelo Uruguaio. O Meia tem contrato com o Rubo Negro até 2023.